Seja numa pelada, num jogo amistoso ou numa competição, o futebol é muito mais que uma tradição no nosso país. Isto é paixão nacional. E nós estamos aqui no Guarujá, onde a prefeita Regina Dubai, o Nelson Turek, o Ricardo, o secretário de Esportes, juntamente com os moradores deste tão simpático e acolhedor bairro, nos receberam aqui. E é pra isso, né prefeita, que a Secretaria de Esportes, a FECAM, existe pra dar todo esse suporte e essa assistência, né? É verdade. Hoje é um dia de muita alegria, uma noite inesquecível. Nós estamos aqui na casa dos Alcebides Barbosa, do Bidinho, que esse aqui é o líder comunitário, junto com a dona Maria também, que é a presidenta da Associação de Moradores aqui da Vila Guarujá. Um pedido que os nossos jovens também moradores daqui também merecem alegria, descontração. E o esporte é saúde, é lazer, é confraternização. E nós trouxemos aqui um conjunto de uniformes, bolas novas também, limpamos o campo. E já está prometido um jogo só pra time campeão aqui. E o time do bairro aqui é dos melhores. Nós vamos chamar a imprensa também pra montar aquele time dos sonhos que nós fazemos alegria nos finais de semana, compartilhando o momento de descontração. Então, quero agradecer ao Canal 54 por estar aqui nessa noite, onde nós estamos trazendo, como diz o Bidinho, um fardamento pra que possa estar fazendo alegria dos nossos jogadores aqui da Vila Guarujá. E a dona Maria, nossa presidente do bairro, vendo a sua habilidade, você já está escalado. E eu como técnico e a prefeita como presidente desse time, você está escalado pra jogar no time do sonho. E o Bidinho vai ser o nosso adversário, esse timão aqui da Vila Guarujá. Vai ser o time do sonho versus o time do pesadelo. Né, dona Maria? O que você achou da habilidade dele? A nossa presidente do bairro, que está escalado. O senhor está bem? Está bem. E nós vamos reunir as mulheres só pra fazer torcida lá no nosso jogo. Será que o time que o Nelson vai dirigir e que eu vou atuar, vai ter torcida aqui? Com certeza. Vai ter bastante. Já é alguma coisa. Ô Nelson, mas é sempre bom vir de encontro, né, com as comunidades. E é claro, e a Vila Guarujá, que sempre morou no nosso coração, e sempre vai morar. Porque assim como é uma comunidade humilde e simples, nós também somos dessa humildade, dessa simplicidade. E eu só sinto que eu queria chegar na Vila Guarujá aqui hoje e está vendo tudo, asfaltado, tudo regularizado. Então nós temos o compromisso, sim, de lutar pelo povo, o que é melhor para o povo e não o que é melhor para político. Aê, só! Tá aqui outro, que não foi, ainda é, bom de bola. Bola nova, fardamento novo, materiais esportivos, né, para a equipe aqui do Guarujá. Sempre bem-vindo, é a FECAM e a Secretaria de Esportes, vindo de encontro. Chapa Quente, a gente fica muito contente, porque todo mundo sabe que o esporte é saúde, né, isso aí está congregado na medicina, né, que todos que participam do esporte, ele está conservando a sua saúde, né. E a Secretaria de Esportes, junto à prefeita, né, junto ao Nelson Turca aí, né, parabenizando a comunidade com esse fardamento, com essas duas bolas aí, né. Eu fico contente com isso, né, porque nada mais que a obrigação do poder público fazer aquilo de bem para a comunidade, né. Porque quando anda na comunidade buscando o teu voto, a gente sabe que é um monte de promessa. Aí depois, passando, fazendo alguma coisa para a comunidade, fico feliz da vida. Então eu tenho mais que parabenizar eles, pelo trabalho que eles estão fazendo, não só aqui na comunidade, mas eu sei que faz por todo lado. E para parabenizar também o Canal 54, do trabalho que vocês fazem, a gente acompanha direto, né, principalmente você, o Sandro, o Cid Sá, né. Então a gente tem acompanhado todos vocês aí, a gente está muito feliz com isso. Quantas famílias tem residindo aqui no Guarujá? O Guarujá hoje passa de 280 famílias. Então tem muito mais que um time só de futebol aqui, né? Tem, bem mais, tem mais. Dá quase que faz um torneio interno aqui. Aqui se juntar todos aqui na faixa etária dos 9 anos, até os 25, 30 anos, dá para fazer uns quatro times bons aqui para brincar. Inclusive, o time melhor aqui, que é o União Guarujá, foi campeão em 2003 aí no Interbairro, né? Ganhando o campeão do Interbairro. Inclusive, esse fardamento aí foi passado para nós em Deus, e em 2013, que ia se organizar a secretaria, ia trazer para nós. E estão me entregando hoje, né? E aí E aí E aí E aí E aí